Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu estou aqui para comentar a respeito da minha última leitura que foi os 12 trabalhos de Hércules do Monteiro Lobato. Eu já disse aqui no canal muitas vezes que na minha infância eu li muito do Monteiro Lobato que isso foi decisivo na minha formação como leitor e na minha formação como pessoa de um modo geral. Foi impactante a leitura de Monteiro Lobato em minha vida e eu imagino que na vida de muitas outras pessoas. Porém, há muito tempo eu já desejava ler esta obra que é uma de suas maiores obras e que eu não tinha lido na infância. Portanto, eu me vali então dessa oportunidade para também conhecer um pouco mais sobre a lenda do herói grego Hércules. Por quê? Porque não há um livro como há para falar sobre a Guerra de Troia ou sobre as aventuras de Ulisses, como a Ilíada e a Odisseia para falar sobre a vida de Hércules. A vida de Hércules está esparça em vários registros da Antiguidade. Portanto, nada melhor do que conhecer Hércules através do Monteiro Lobato. Porque eu já sabia dos outros livros que quando o Monteiro Lobato se dispõe a falar da mitologia grega, de histórias da Antiguidade e de outras histórias em geral, ele o faz de forma muito completa e não apenas de passagem. Então, eu fui, li e gostei bastante e já deixo como dica para vocês. A mitologia grega, como todos sabem, é riquíssima e uma lenda, um mito, se liga ao outro de tal modo que, como diz um personagem aqui do livro, se formos ir explicando cada detalhe de cada passagem, nunca acabaremos, porque um mito leva ao outro de modo interminável. Neste livro aqui, a turma do sítio do Picapó Amarelo, o Pedrinho, a Emília e o Visconde decidem ir para a Grécia, local que eles já tinham visitado antes, para acompanhar as aventuras de Hércules, os seus doze trabalhos. Eles já tinham presenciado no livro O Minotauro, o trabalho da matança da Hidra de Lerna, mas queriam, então, acompanhar o herói nos seus outros onze trabalhos. Portanto, vão lá e começam com o trabalho número um, que é a matança do Leão de Nemeia. O Leão de Nemeia é um leão que desceu da lua e é invulnerável. Ninguém consegue matá-lo e, portanto, aterroriza essa região chamada Nemeia e Hércules é obrigado a ir lá para salvar a todos. Mas Hércules o faz não de livre e espontânea vontade. Eu acho que ele até o faria, mas especificamente neste caso, Hércules está subjugado à vontade do rei Euristeu, rei de Micenas, que lhe impõe por influência de Hera cada um dos trabalhos na esperança de que ele sucumba, morra e seja, portanto, vencido. Mas por que isso? Hércules é filho de Zeus e Alquimena, a mulher mais bela da sua época. E Hera é a esposa oficial de Zeus. Hera, em vários casos da mitologia grega, fica enfurecida com os descendentes ilegítimos de Zeus e os persegue a vida toda. Não é diferente com Hércules. Hércules nasceu chamado Alcides, mas se casou com a sua primeira esposa, chamada Megara, e teve com ela vários filhos. Eles moravam em Tebas. Porém, ele, para fazer um trabalho, precisou sair de Tebas e, nisso, Tebas foi atacada e seus filhos e esposas estavam quase sendo dizimados. Quando ele tomou a notícia disso, chegou e o salvou. Em agradecimento, ele decidiu fazer uma oferenda aos deuses. Mas, nisso de fazer o agradecimento, Hera se insinuou nos seus pensamentos e o tornou louco, de modo a que matasse a sua esposa Megara e os seus filhos todos. Depois de ver o que aconteceu, Hércules, obviamente, caiu numa depressão profunda. Só que, para salvar-se dessa depressão, ele decidiu se consultar com o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos, também ele, sob influência de Hera, disse que ele deveria partir para a terra do rei Euristeu, agora se chamando Hércules, para, assim como penitência, se subjugar às vontades daquele rei. Era, quando o rei Euristeu ainda estava por nascer antes de Hércules, pediu a Zeus que desse àquele homem a capacidade de subjugar todos os seus vizinhos. E, como Hércules seria o seu vizinho, ele, portanto, teria capacidade de subjugar Hércules. Zeus concedeu à Hera essa graça. E, portanto, Euristeu passou a ter este poder, esta influência sobre Hércules. Então, o primeiro trabalho é a matança do leão de Nemeia, que é invulnerável, portanto, é infenso a flechadas, a clava de Hércules, e deve, portanto, ser morto de uma outra forma. O segundo trabalho é a matança da Hidra de Lerna, que é um monstro com nove cabeças, descobre-se depois, porque se pensava até que ele tinha cem cabeças, e uma delas era imortal. Porém, não há muitos detalhes desse feito, porque o pessoal do sítio já o acompanhara no livro O Minotauro. Portanto, nos é dado só um resumo deste trabalho. O terceiro trabalho é um trabalho não tanto de força, mas de inteligência, que é a captura da corsa dos pés de bronze. A corsa dos pés de bronze é um animal protegido pela deusa Diana, que é a deusa da caça, e que tem pés de bronze, portanto, é muito veloz. É impossível capturar a corsa. A corsa, ela gira o mundo em pouco tempo, e Hércules tem o dever de capturá-la. O quarto trabalho é a matança do javali de Erimanto. O javali de Erimanto, como o leão de Nemeia, era um monstro que assolava uma determinada região da Grécia. Porém, neste caso, há uma dificuldade. No caso do leão de Nemeia, a prova de que ele o matara foi retirar-lhe a pele e mostrá-la ao rei Euristeu. Como a pele era de um animal muito diferente dos animais comuns, ele acreditou que o trabalho fora concluído. Porém, ao matar o javali de Erimanto, o javali era ferozíssimo e muito mais potente do que qualquer outro javali. Mas, uma vez morto, não seria possível distingui-lo de qualquer outro. Portanto, Hércules tinha por dever não apenas subjugar o javali, como também levá-lo a Micenas para provar ao rei Euristeu que ele tinha concluído aquele trabalho. O quinto trabalho, a semelhança da captura da corsa dos pés de bronze, é a limpeza das cavalariças do rei Álgias. O rei Álgias era um rei que colecionava cavalos e, portanto, tinha uma coleção de cavalos incomparável. Eram milhares e milhares. Porém, esses cavalos reunidos nas cavalariças de Álgias, há muitos e muitos anos, foram produzindo com o seu esterco uma camada de sujeira que era impenetrável. Era impossível limpar aquilo sem que, ao mexer em todo aquele lixo, você se envenenasse e morresse pelos gases que dali sairiam. Portanto, Hércules tem por tarefa limpar essas cavalariças sem, ao mesmo tempo, morrer envenenado pelos gases. O sexto trabalho de Hércules consiste na matança ou dizimação, ou, enfim, na vitória, de uma forma geral, sobre as aves do lago Stinf. As aves do lago Stinf eram avejões enormes, cobertos de penas de bronze, que foram parar no lago Stinf e de lá tomaram posse. Por sua imensa quantidade, por comerem gente e por quando atacadas, além de impenetráveis por setas, arremessarem as suas penas de bronze de modo a matar os caçadores, se tornaram um horror para aquele lugar. E, portanto, Hércules tinha por dever matá-las todas. Aqui, a dificuldade é a quantidade. Como matar todas essas aves que são impenetráveis a lanças e das quais não se pode aproximar. O sétimo trabalho é a matança do touro de Creta. O touro de Creta vive ali naquele mesmo lugar onde o pessoal do sítio já tinha estado, quando do minotauro, porque ali está o labirinto no qual se encontrava o minotauro. Portanto, eles vão lá e têm que subjugar este touro, que também era ferozíssimo. O oitavo trabalho consiste em domar os cavalos de Diomédes. Os cavalos de Diomédes, na verdade, eram quatro éguas que foram acostumadas a comer gente. Diomédes era um rei que, havendo náufragos ali perto de seu reino, ele pegava os náufragos e os dava de comer a essas éguas. E essas éguas, portanto, causavam uma desolação àquela região, porque qualquer náufrago que fosse ali a portar acabaria sendo vítima delas. O nono trabalho consiste em trazer para a filha do rei Euristeu o cinto de Hipólita. Quem é Hipólita? Hipólita é a rainha das Amazonas, as famosas guerreiras da Grécia heroica. Porém, aqui, a dificuldade para Hércules é, além de que as Amazonas eram numerosas e ótimas guerreiras, o fato de que ele nunca tinha lutado contra uma mulher. Portanto, ele busca aqui uma solução diferente da aplicação da mera força bruta. O décimo trabalho é a captura dos bois de Gerião. Gerião era um rei que, à semelhança de álgias, capturava todo o gado que estava ao seu redor, causando, portanto, muitos prejuízos aos seus vizinhos. E esse gado, ele era guardado por um pastor de duas cabeças, por um dragão de várias outras cabeças que ficava na espreita em uma das várias cavernas que havia por ali. E, por fim, o próprio Gerião era um rei com três cabeças. Portanto, eles deveriam enfrentar todos esses obstáculos até conseguir trazer para Micenas toda aquela manada. O décimo primeiro trabalho consiste na coleta de um dos pomos das Hesperides. Estes eram aqueles famosos pomos, os pomos de ouro, que ficavam num jardim guardado também por um dragão de várias cabeças, neste caso, sem, e que eram cobiçados por todos os heróis e deuses. Eles primeiro, então, têm que descobrir onde fica o Jardim das Hesperides e depois vencer o dragão e, por fim, coletar um dos pomos. Já o décimo segundo e final trabalho de Hércules é a captura do Cão Cérbero, que ficava nas regiões infernais. Portanto, Hércules é obrigado a adentrar os domínios de Hades, onde as leis, onde tudo acontece de uma forma diferente que no mundo exterior. Então, este é o último desafio de Hércules. Então, pessoal, o livro retrata todos estes doze trabalhos e como o pessoal do sítio do Picapau Amarelo, com a sua inteligência, aliada à força bruta, mas sem muita orientação de Hércules, conseguiu vencê-los. Mas não é só um retrato desses doze trabalhos de Hércules. Ao falar sobre eles, como eles implicam o deslocamento por várias regiões da Grécia, ora eles comentam sobre outros mitos e histórias da Antiguidade, ora eles se defrontam com vários desses outros mitos e se imiscuem em suas histórias. Eu cito, por exemplo, a matança por Perseu da Górgona Medusa, o desacorrentamento de Prometeu, que até então estava acorrentado, aquela famosa lenda do Titã que roubou o fogo dos deuses. Tem também a história dos centauros, cuja dizimação em grande parte for a obra de Hércules. Há a história dos argonautas, que se entrelaça com a história de Medéia. Há a história também do pomo da discórdia, que depois deu em sejo a guerra de Troia. Enfim, este é um ótimo compêndio para que você possa adentrar neste mundo da mitologia grega e obter um conhecimento mínimo a respeito. Não é só valioso o livro por ser este compêndio, mas também porque o Monteiro Lobato é um ótimo autor e que nos faz, assim, deste livro, um livro de aventura sem igual. Fica, portanto, pessoal, a dica. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob e no Instagram, deixem os seus comentários e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!